Mas sabe o que? Eu acho que aquela mulher, ela tá certa. Tá louca? Olá você de casa! Olá você de casa! Olha a gente aí pra mais um vídeo aqui na internet. Na internet? É, a gente ainda não tá em outros canais. Pra acessar, você ainda precisa da internet. Não consegue pela sua... Muito obrigado. Você ainda não consegue pela sua antena UHF sintonizar as ondas que a gente transmite. E rádio AM. Também não. Tão pouco FM. É só pela internet mesmo. Ou em quanto? Quem sabe um dia no cinema. Eu acho que a gente merece. E hoje tá um creminha mais ameno. Tá um friozinho em São Paulo. Um papo de uns 20 graus. Que é completamente diferente dos seus 20 graus que você tá acostumando. Na Rússia isso já é calor. E eu tô falando de verdade. Eu não sei como isso funciona. Mas 20 graus lá é quentinho. Aqui é friozinho. É, não é que ela tá falando que os 20 graus daqui dão calor nela. Os 20 graus daqui... Me dá frio. E os de lá? Calorzinho. Não, já é gostosinho. Já você vai andar assim, comendo as roupas. É uma sensação... Eu fui no dentista e ele rasgou. Mas isso me fez lembrar uma história. Não sei se a gente contou isso já no canal. Mas nessa última viagem, teve uma sequência de dias que a gente ficou em Moscou num hotel legal. Ficou fazendo uma programação chiquetosa em Moscou. E aí a gente foi de trem pra Moscou. E aí como a gente não tinha almoçado ainda, a Dati falou... Pô, você não quer comer um chau armá? E eu gosto muito de chau armá. Falei, claro. Nossa, que pena que a gente não filmou isso. Não gravou, cara. Porque ela falou, bora lá comer? Bora. Pois bem, fomos lá comer um chau armá. E não sei se vocês sabem, mas eu sou muito adepto da pimenta caseira da casa. E geralmente a pimenta caseira da casa, ela não segue um padrão. Às vezes ela tá num pote aberto, às vezes ela tá numa garrafa, às vezes ela tá solta pelo espaço. Você tem que passar seu lanche nas paredes pra pegar essa pimenta. Às vezes ela é apimentada, às vezes não. Às vezes, exato. É uma grande caixinha de surpresa que eu adoro explorar. Pois bem, tem lá uma garrafona de pimenta caseira da casa. E eu tava encostado, era um lugar muito apertadinho. Então eu tava encostado na parede, a Dati tava na minha frente. Aí sabe quando dá uma ressecada no bico da pimenta? E você faz aquela forcinha a mais, só pra sair um pouco de pimenta? Eu apertei, mas a ponto de sair muita pimenta. Mas sou um esguicho. E quem que tava na minha frente? A Dati. Eu dei um banho de pimenta nela. Gente, é uma pimenta, ela não é só pimenta. É um molho. É um molho. É bem vermelho. É muito tempero. É um cheiro bem gostoso, mas é forte. Gostoso na comida, fedido na roupa. Esse é o lema deles, inclusive. E aí a Dati ficou, tipo, muito suja de pimenta. Eu fiquei assim, tipo, todo o meu casaco ficou assim, tipo, com pimentona. Só que tinha um pedacinho aqui na boca dela. Porque eu tava comendo. E realmente, tinha me sujado, assim. Aí tinha um outro cara que tava comendo também, que ele tava distraído. Aí ele olhou pra Dasha. Aí ele fez assim, ó. Aí a Dasha, hã? Ele, tipo, tá sujo aqui, ó. Aí a Dasha, sério? Olha isso. Aí quando o cara se ligou que tava tudo cheio de molho, ele, ó. Nossa, desculpa. Aliás, em Ruzesvinito e Pajalstam. Aí o cara, pode ser uma comédia mesmo. Eu tô sujo aqui. E o Dasha, hã? Aqui é tudo de molho, rapaz? O que você tá falando aqui? Parece que eu tomei banho de molho. Nossa senhora. Aí, né, vou eu lá com a Dasha, né? Achar um banheiro pra ela poder fazer o resgate do casaco dela. Eu vou lá e ela é forte. Você ficou paralisado. E eu que fui atrás. E eu fui com você. Não falei que eu fiz nada. Eu fui lá com a Dasha. E foi isso que eu fiz. Fui lá. Daí pra frente, eu torci muito pra que desse certo. Porque eu falei, nossa, o dia tá só começando, cara. Caraca. Não, gente. Ainda bem que tava frio. E bastante vento. Ou seja, o cheiro saiu rápido. Porque tava circulando bastante. E eu respirei fundo e pensei, nada vai estragar esse dia. Exato. Nada vai estragar. Que sorte a minha. Não, porque se fizer escândalo, a gente ficaria, tipo, metade do dia ou o dia inteiro de bico e, enfim... Não ia aproveitar. Não ia aproveitar e não ia melhorar o cheiro do meu casaco. E tá claro que é um acidente. Você não fez assim. Você caiu na pegadinha do óleo. Não. Mas, enfim, não estamos aqui pra falar desse assunto de vibes. Bom, se você chegou até aqui, significa que você deve estar curtindo o conteúdo, né? Você já se ligou se você tá inscrito aqui no canal, se você segue a gente, se você curtiu o vídeo. Por que eu tô dizendo isso? Nós estamos empacados em 198 mil. O que significa isso? Que tem um monte de gente aqui assistindo que provavelmente não é nem inscrita no canal. Ou se desinscreve. Ah, o YouTube faz isso automaticamente. É, também. Sim. Então dá uma olhada. Às vezes o CR inscrito agora não está mais. Dá essa moralzinha pra gente. Porque, meu, falta pouquinho pra gente bater os 200k. Só 2 mil. Só pra gente falar. Temos 200 mil. É, porque eu tô cansado de falar. Nossa, nós temos quase 200 mil. A gente tá nesse quase faz um tempo. A galera, nossa, vocês não evoluem, não? Não. Eu acho maneiro. É mais do que um maracanã lotado. São dois maracanãs lotados ou mais. Não sei qual que é a capacidade de hoje. Mas, mesmo assim, falar, não, nosso canal tem 200 mil inscritos é mais legal. É verdade. Não, é bad vibes. Cara, é absurdo. Absurdo vibes total. Eu não vou fingir que eu não sei do que a gente tá falando, tá? É, porque se você mora, inclusive, no planeta Terra, acho que difícil não ter visto essa notícia. Porque eu vi em outros portais, em espanhol, em inglês, em francês, foram as três línguas que eu vi no Twitter, noticiando aí esse caso absurdo. Mas que me fez pensar que é aquela coisa, né? Depois que aconteceu, um monte de gente já discutiu, falou sobre. E agora também temos outras imagens do antes. Mas do que a gente tá falando? Do tio Paulo. Tio Paulo. Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo isso aqui no futuro e não faz ideia do que que seja isso daqui. Nessa semana que estamos vivendo, aconteceu uma parada bizarra, pra falar o mínimo, lá no Rio de Janeiro. Uma senhora levou o seu suposto tio pra pegar um emprétimo num banco. Eu já vi que ela, na real, é prima dele. Ah, é? Prima? É. É, eu vi que, tipo, pela relação da família, meio que ela cuidava dele. Sim, mas ela era prima. Prima, beleza. Tá. Então, mas dá pra chamar de tio ainda, porque é mais velho. Ela chama ele de tio? É, ficou chamando ele de tio. Aí ela levou o tio dela, barra primo, pra pegar o empréstimo. Só que, claramente, o cara não tá bem. Não é nem que ele não tava bem, ele estava morto. E os atendentes estão ali, ah, mas a corzinha dele, ele não tá bem, não. Ah, não, ele é assim mesmo, ele é tímido. Tipo, que isso, cara? É quietinho, ele tá... É, não, é, alguma coisa assim. Ela tava falando. É, ai, não, ele tava ali, vocês viram, né? Vocês viram, ele tava, né? Falando, se mexendo, tal, não sei o que. O que eu vi, é que a galera, tem gente que alega que na hora que ele chegou, ele estava vivo. Sim. Que tem uma câmera que mostra ela saindo do Uber e que a cabeça dele supostamente mexe. E eu ouvi especialistas dizendo que aquilo ali nada mais é do que o espasmo que o cadáver faz. Hum. Por conta ali da movimentação dos gases dentro, tal, não sei o que, não, né? Você ainda tem umas movimentações. É que provavelmente ele morreu deitado, por isso que esses movimentos são no pescoço. Uhum. Mas isso é o especialista ali falando. No entanto, o atendente do SAMU diz que ele já tinha morrido há pelo menos umas duas horas. Uhum. E provavelmente de intoxicação, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, a gente não sabe como ele era quando ele estava mais ativo. A ponto de essa suposta sobrinha não entender que estava acontecendo alguma coisa. É, o que que é ativo? Porque o quão dissimulado você precisa ser pra levar uma pessoa morta pra conseguir pegar um empréstimo. Eu conheço uma história de um cara que a avó dele morreu e aí ele tinha o cartão dela desses bancos de empréstimo. Sim. Pra ficar atrás de idoso, de aposentado e pensionista. E depois que ela faleceu, ele pensou, putz, vou ver se dá pra usar ainda esse cartão. E aí todos esses liberam ali tipo um crédito, né? Um pré-aprovado pra você sacar. Ele pegou desses três bancos que ela tinha, ela já tinha falecido, sei lá, fazia uma semana, duas, o cartão já estava funcionando. Ele foi lá e sacou. Mas ela foi, ela faleceu e enterrou? Enterraram ela e ele estava com os cartões. Ele lembrou, nossa, eu pegava dinheiro pra ela e tal, eu pensei que ainda estava funcionando o cartão. E estava, inclusive, com o crédito liberado. O que que ele fez? Devolveu o cartão e avisou as instituições responsáveis. Mentira. Ele sacou tudo que tinha de limite ali e ficou por isso mesmo. Mas, tá errado. Tá errado. Ah, ficou? Ele não foi preso, nem nada? Nada. Mas como ficou sabendo todo mundo? Ele contou. Não aguentou. Deu tão certo. Ah, eu preciso dividir com vocês, galera. Meu crime. Não, ele contou rindo, né? E ele só ficava... Ah, pode crer. Ah, e não foi, tipo, na televisão? Não, não, foi um conhecido. Que louco. Tinha uma história na Rússia muito tempo atrás, muitos, alguns anos já. Na Rússia era outro. A Rússia era outra. E o cara tava morando com a mãe, a mãe faleceu, e ele mumificou ela. Eita. Ela comprou um monte de sal, enfim, fez um negócio. Caseiro. Caseiro, sim. Deixou em casa, tipo, na cama mesmo. Só que, mesmo assim, tipo, uma imitação estranha, cheiro, os vizinhos perceberam alguma coisa estranha, entraram. E o cara até parecia meio doidinho, sabe? Aham. E ele falava, não, é que eu tinha minha mãe, o meu coração não ia aguentar ver ela ser comida pelos vermes. Por isso eu mesmo vou comer. É. É? Não, não. Ele não comeu. E todo mundo ficou, nossa, que nojo, que doido, que cara maluco, né? E tal. Maluco nada. Todos esses meses ele tava recebendo a aposentadoria dela. É porque quando... Nossa, velho. Dá pra piorar sempre, tá vendo? Dá pra piorar sempre. E ele é pior do que esse cara que eu conheci ainda. Muito pior. Não, mas ele foi preso, se não me engano. É, isso aí é a liberdade de cantor. Ele dava gostosas gargalhadas quando ele deu esse doce momento da vida dele. Não, aquele cara... Eu não acho que ele ficou na prisão por muito tempo, mas é fraude, né? Sim, claro. Precisava servir de exemplo, né? É, mas todo mundo achava que meio psycho, né? A história, que ele era doido. É, mas eu acho que, inclusive, tem essa parada no INSS, que de tempos em tempos a pessoa precisa ir lá pra comprovar que ela tá viva. Eu acho que na Rússia também tem. Por isso rolou só alguns meses, três ou quatro meses, alguma coisa assim. Mas ele não deixou, tava triste, né? Pela mãe, mas não deixou de receber o dinheiro dela. Ah, porque com certeza ela ia ficar muito triste se eu não pegasse esse dinheiro. Exatamente. Caraca, que doideira. Mas essa mulher que levou, provavelmente ela era cuidadora, cuidava dele, né? Eu dava ali uma assistência pra ele e tudo mais. A gente não faz ideia de como que era a relação, do que tinha ali na história antes disso. Mas o que mais me chocou, a gente não vai colocar as imagens aqui, porque eu acho um negócio extremamente gordo, desnecessário. E se você quiser, você pesquisa aí, tá fácil de encontrar na internet. Mas a cara dela não transmite nenhuma culpa, mas nada de nervosismo. Ela tá agindo numa naturalidade e ela tá quase como fazendo um fantoche com ele, né? Levantando o pescoço dele com a mão, colocando a mão em cima da mesa, numa nice. O que faz com que agora a gente veja aquele filme um morto muito louco de outra maneira, né? Fez sucesso também na Rússia esse filme? Fez, super. Não, é de outra maneira e realmente é quando você... Que roteiro errado. É, que horrível. Tipo, não sei por que a gente não pensou isso antes, mas eu queria te mostrar uma coisa que eu achei muito interessante. Porque brasileiro, eu adoro. Ele não perdoa. Não, não, não. Ele não perdoa. Nada. Não, não é um tema que... Nossa, que cômico. É tragicômico. É tragicômico. E sempre quando me aparecem umas coisas pra rir, eu tenho esse constrangimento. Porque é engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Tchapau. Tchapau, a senhora tem que assinar aqui. Aqui, ó. A senhora tem que assinar aqui, tchapau. Vai pra tchapau, senhor, tchapau. Você não pode fazer por isso não, tchapau. Assim é que tchapau. Meu Deus do céu. Isso é muito engraçado. Nem a maloca aguentou. Ela tava aqui do Lavação. Isso é demais pra mim. Não, tiveram muitos menores. Pra quem é corintiana aí, né? Alguém mandou pra mim uma imagem, tipo, a galera chocada que uma mulher levou um morto pra assinar um empréstimo em 2024. O Corinthians em 2020. Tava o jogador Luan assinando o contrato, que é um cara também que não jogou nada. Então... É um morto. É, um morto também que assinou aí pra jogar no Corinthians. Eu acho que ainda teremos mais notícias sobre esse caso estranho, né? Acontecendo. Mas eu lembro de... Nesse rolê de mumificar, de ver outras notícias também, sei lá, de uma galera que guardava o corpo em casa, né? Ou então, sei lá, que guardava uma parte do corpo. Eu já acho muito estranho, acho que nos Estados Unidos é isso, né? De guardar cinzas na casa. Eu já acho isso... E quando eu vejo isso nos filmes, eu acho que é muito inapropriado, digamos assim. Eu já acho meio errado até soltar cinzas em algum lugar. E a galera adora tomar esse vento de cinza, assim, na cara. Ai, joga minhas cinzas no mar. Eu não quero lidar com suas cinzas. Cara, tá tudo certo. Deve ter um lugar mais apropriado pra isso. Eu até acho, sei lá, mais sustentável, digamos assim, no tamanho da cidade que a gente vive, cremar, né? Já crema ali, bota... Então são cinzas. Não, são cinzas, mas você não precisa levar isso com você, de souvenir. Não tem um lugar lá que eles conseguem colocar? Eu vi a galera viajando, tipo, faleceu o marido, mas a gente nunca fez a viagem junto. Ah, tá meio em cima da hora, né, pessoal? Passou, esse bonde já foi, galera. Não, aí eu imagino, porque quando eu viajava com os pequenos, né, eu levava um pó de leite. E em alguns aeroportos... Você tem que mostrar, né? Eu mostrava e eles pegavam a parte pra ver se... É, tem algum equipamento, né, pra testar se é isso mesmo. Eu tenho que imaginar... Quem assiste o aeroporto com 24 horas... Senhora, eu vou passar esse negócio aqui, se der azul é positivo pra cocaína. É. É, ficou bastante azul. Mas não é o nosso caso, nunca aconteceu. Mas imagina, você vai ter que abrir os aeroportos e mostrar as cinzas aqui. É, faz o teste aí na cinza. Tem a lenda do que o Kit Richards cheirou a cinza do pai dele, né? Que a gente não sabe se é verdade. Eu não sei essa lenda. A turma fala, é. Não conheço. Que ele cheirou a cinza do pai, é mole. Não é Kit Richards, que quer cheirar tudo que tem na vida. Ai, não deixa nada pra pra dele que ele cheira. E se gosta. Nossa Senhora. E tá aí, firme e forte. Mas sabe o que? Eu acho que aquela mulher, ela tá certa. Tá louca? Você que falou pra eu falar isso. Que eu tava falando pra Dátia sobre o tema do vídeo. Ela falou, ah, mas como que eu posso contribuir? O que que eu posso trazer? Aí ela fala que ela tá fazendo certo. E não foi o que ela falou? Aí me pegou muito surpresa. Toma essa. Caralho. Ela conseguiu constranger o constrangedor. É muito bom. Respeito, gente. Respeito. Sempre. Ai, meu Deus. Gostou? É só um disclaimer, viu? Esse canal é contra qualquer tipo de contravenção. É justiça. E é empréstimo. E é empréstimo com pessoas. Gente, que notar. Que Deus tá viva. Essa é a posição oficial do canal Walidat. A gente doou a prova. Nem um pouco. Nem um pouco. Ai, muito bom. Mas enfim. Tá bom. Se você quer usar o crédito, usa o seu. Meu pai sempre falou pra mim. A coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida é o nosso nome. Não empresta seu nome pra ninguém. Cuida bem do seu nome. Se alguém pede emprestado o seu nome pra fazer alguma coisa, significa que ela já não cuidou do nome dela. Se o pai tem razão. Por que ela vai cuidar do seu? Exato. É uma sabedoria que você tem que passar pros filhos. Exatamente. Uou. Uou. É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Fiquem ligados. Mantenham-se saudáveis.